Gente, a reportagem que eu tinha prometido, a mulher levou um tiro no rosto depois de ter a casa invadida pelo ex-namorado Itapcirica da Serra, na Grande São Paulo. Ana Cláudia e o ex namoraram por quase dois anos. Ela decidiu terminar justamente por causa do comportamento agressivo do homem. Ele não aceitou, aproveitou que um vizinho abriu o portão e invadiu a casa onde ela morava. Armado, deu um tiro na mulher. O disparo atingiu o rosto de Ana. Ela sobreviveu ao disparo, mas está com medo. O ex não para de perseguir e mandar mensagens. Ana precisou sair de casa, agora vive escondida. Olha a reportagem que a gente preparou. A cada dia, uma luta contra o medo que a persegue. Meu psicológico está muito abalado, muito abalado. Tem dias que eu choro o dia inteiro, tem dias que eu não consigo esquecer um minuto, né? Nada, nada me faz esquecer, é o tempo inteiro lembrando. Ana Cláudia Matos de Oliveira sobreviveu a um tiro no rosto. O ex-namorado dela é apontado como autor do disparo. O relacionamento de Ana Cláudia com o ex durou um ano e meio. Ana decidiu terminar o namoro por causa do comportamento agressivo do homem. Foram várias tentativas de término, mas a jovem só conseguiu por um ponto final no mês passado. O homem não aceitou. No início era mil maravilhas, eu achei que eu tinha achado o cara ideal para a minha vida mesmo. E com cinco meses, mais ou menos, cinco, seis meses aí, ele começou a mostrar o quanto ele era agressivo, começou bastante ciumento. Estamos em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O ataque aconteceu bem aqui. No mesmo terreno moram outras famílias. Segundo os vizinhos, que não quiseram gravar entrevista, o homem chegou e entrou por esse portão. Ele aproveitou que outra pessoa estava saindo para invadir o local e surpreender a Ana dentro de casa. Armado, o ex-namorado pegou Ana de surpresa enquanto ela dormia. Os dois começaram a discutir e a briga virou violência física. Ele escalou a janela e apareceu na janela, me chamando muito, tipo, Ana, 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 e eu acordei assustada. Ele abre a porta, abre a porta, eu achei que estava acontecendo alguma coisa com ele. Fui lá na cozinha, abri a porta, quando eu abri a porta ele já entrou, empurrou a porta em mim, e falando quem era o rapaz do carro, quem era o rapaz do carro, me perguntou duas vezes. Eu falei, você está louco? Eu acho que ainda estava meio que dormindo, sabe? Eu falei, você está louco? Sai daqui, seu louco. E na mesma hora ele já me empurrou. Ana tentou fugir, mas foi impedida. O homem sacou a arma e apontou para o rosto dela. O tiro atravessou as duas bochechas, mas, por sorte, não houve danos graves. A bala passou por um caminho que não afetou dentes nem outros órgãos. Ele olhou para a minha cara assustada, assim, viu aquele monte de sangue. Olhou lá na sala, quem estava na sala, e já subiu correndo, entrou no carro dele, que ele deixou parado na frente da minha casa, e saiu do local. Esse vídeo foi gravado dentro da casa da Ana, logo depois dos disparos. Um dos tiros atingiu o forno elétrico. Ana lembra que antes da tentativa de homicídio, ela já havia recebido ameaças do ex. Passava um, dois dias, ele começava a me ligar, se eu bloqueasse ele, ele começava a me ligar de outros celulares, de outras pessoas, mandar mensagem de outros celulares, e vinha atrás de mim, aonde eu estivesse. Mas o pesadelo não terminou com o tiro. Desde então, o ex-namorado continua a ameaçar Ana Cláudia por mensagens. Às vezes pede desculpas, outras vezes promete que não desistirá dela. Ele diz que está observando, e sabe onde ela está. As ameaças são claras e constantes. Assim que eu terminei de gravar a minha entrevista com a Ana, ela recebeu muitas mensagens. Elas são do ex-namorado, que desde as sete horas da manhã, tenta conversar com ela. A última foi agora há pouco. E diz o seguinte, Eu acabei bloqueando ele no número que tinha antes, ele está com outro número. Bloqueei as ligações, mas ele continua mandando muita mensagem. São várias mensagens durante o dia, várias mensagens. Fala mil vezes que me ama e que não queria ter feito isso, e que não vai me deixar, não vai desistir de mim. É isso que ele fala. Ana afirma que registrou o boletim de ocorrência, mas por problemas no sistema da polícia, ela não recebeu uma cópia. Mas o Balanço Geral teve acesso ao laudo do IML, que comprova a lesão corporal. O documento ainda atesta como a natureza do crime, tentativa de homicídio e violência doméstica. Falamos com o ex-namorado por telefone, e ele negou ter enviado as mensagens. Você tem mandado mensagens para ela? Nós estávamos com ela, e ela me mostrou algumas mensagens suas, dizendo que a ama. Desligou. Na delegacia, a polícia afirmou já ter solicitado um mandado de prisão contra o ex-namorado de Ana. Enquanto o suspeito não for preso, cada dia é mais um dia de angústia. Ela vive em alerta, incapaz de retomar a vida normal. Aguarda ansiosamente por justiça, e acima de tudo, por segurança. Estou tendo que ficar trancafiada dentro de casa, não posso sair para canto nenhum, não posso ver ninguém, e até se resolver isso, porque ele está solto, né? Mas eu não posso sair, eu tenho medo. Já deu sorte uma vez, o tiro entrou por aqui e saiu por aqui. Ela sobreviveu. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Então ela tem que ficar escondida até as autoridades tomarem uma providência.